Oi, irmãs! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas do Shopee neste canal. E olha, eu estou impossível, eu estou terrível! Isso mesmo, porque eu comprei o quê? Um tapete. Comprei um tapete no Shopee, como vocês viram aí na descrição do vídeo e na minha capa, na minha thumb. Comprei um tapete, um tapete de pelinho branco aqui pro meu espaço, pro meu coset. Que eu estou montando. Quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal sabe que em janeiro eu me mudei. E tem aqui esse espaço, esse quarto, onde eu faço as minhas gravações e faço também alguns trabalhos. Então, eu estou montando aos poucos e eu prometi pra vocês que eu ia estar trazendo tudo aqui pra vocês. A construção aos poucos, né? Porque a gente não tá fácil não. Mas a gente vai comprando aos poucos as coisinhas e eu vou mostrando a construção até ele ficar pronto pra vocês. E esse tapete faz mais do que parte, né? Nesse espaço todo aqui que eu estou montando. Gente, muito lindo esse tapete. Paguei um preço muito, muito, muito em conta. E eu estava, assim, muito apaixonada já querendo comprar por questão de curiosidade também. Saber se com um preço tão baratinho assim eu conseguiria comprar alguma coisa de qualidade, como é que ele viria. Enfim, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes de te mostrar a minha cumprinha, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito que se inscreva aqui no canal. Deixe também o seu like já no início do vídeo, que ajuda muito a engajar o vídeo aqui na plataforma, né? O YouTube distribui mais, sempre falo isso pra vocês. Distribui mais o nosso conteúdo. Deixe também o comentário de vocês, alguma dúvida que vocês tenham, alguma cumprinha que vocês consideriam que eu fizesse. Deixem as sugestões de vocês aí abaixo de vídeos. E também, fala pelo menos um oizinho ali pra mim, tá? Me chamam, me cumprimentam, passei por aqui, deixo um oi, que a gente fica muito feliz, tá bom? Então, vou mostrar aqui esse lindo tapete pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Ele é um tapete de... ele veio nas medidas exatas de 2 metros por 1,5. Não era um tapete que eu queria pra cobrir todo o meu espaço aqui. Era exatamente um tapete pequeno que eu queria pra um cantinho pra fazer fotos, fazer os reels lá no Instagram. E as fotos também pro Instagram, enfim, pra fazer alguns trabalhos, enfim. Pra eu me alongar de manhã, porque agora estou uma pessoa assim, ó. Tô fazendo alongamento por causa da coluna. Então, estou fazendo alongamento e esse tapete tá me ajudando muito. Porque eu vou lá e me alongo, ele é do tamanho exato que eu precisava aqui pro meu espaço. Vou pegar ele aqui e já mostro pra vocês. Eu espero que o balanço de branco não deixe estourar demais aí, ó. Gente, olha o tapete. Ele veio embalado num pacote só. E olha que lindo, gente. Ele é gigante. Não é gigante, é 2 metros por 1,5. 1,5, isso mesmo. 2 por 1,5. E olha, gente, a qualidade. Vamos ver se vocês vão conseguir. Olhem a qualidade. Pera aí, deixa eu afastar. Quero que foca, meu povo. Olha aí a qualidade do tapete. Vocês acreditam? Então, aqui atrás ele é assim, ó. Com um tecidinho meio acarpetado. Eu não sei dizer. Minha unha está linda, maravilhosa. Só que não. Mas tudo bem. E ele tem esses pontinhos aqui que são antiderrapantes, gente. Eu ainda não lavei ele, tá? Eu já cheguei, já larguei ele aí no chão. Passei só um paninho assim com um pouco de álcool e amaciante. Mas não lavei. Mas eu vi que na descrição, já faz um tempão, gente, que eu queria comprar um tapete desse. Vou comprar, inclusive, outro para a minha sala. Depois eu mostro para vocês também. Uma coisa que eu acho importante falar é que ele é super leve. Esse tapete eu paguei R$85,90. R$85,50. Vou deixar o preço aqui para vocês. E vai estar também link na descrição. O que eu quero falar para vocês que eu acho muito importante é que, além desse preço ser muito em conta, o tapete ser um preço muito baratinho, ele é muito leve. E eu vi nas descrições dele que eu poderia botar ele na máquina para lavar. Então, eu vou deixar ele aqui por mais uma semaninha, duas. E aí, depois, eu vou lavar. Porque ele é branco, não quero que encarde e tudo mais. Mas ele é muito fofinho. É muito leve. Gente, está quase para ser um cobertor esse aqui. No inverno, ficou muito bonitinho aqui no canto. Claro que eu ainda preciso decorar, preciso fazer muitas coisas. Mas, para o que eu estava precisando, esse tapete está cumprindo muito com as descrições, sabe? Eu amei. Amei, inclusive, como eu falei para vocês. Vou comprar mais um para botar lá na minha sala, de frente com o meu sofá. Então, gente, esse preço que eu paguei, achei muito barato. Porque, há uns dois ou três anos atrás, eu vi aqui na minha cidade esse mesmo tapete, nessas mesmas medidas, de uma moça que vende. Sabe? Ela vende assim, bota no carro e sai vender. E ela é amiga de uma pessoa que eu conheço. Ela é amiga de uma cunhada minha. E aí, ela estava no carro com vários tapetes. Eu já estava namorando para comprar. E, olha gente, como eu sou pacienciosa, né? Mas, aqui, a gente, na verdade, era para uma outra situação. Agora, nesse momento, eu queria mesmo aqui para o meu closet. Mas, enfim, eu pedi para ela tirar os tapetes para eu dar uma olhada. E o preço mais em conta que eu tinha encontrado, até então, pesquisando aqui na minha cidade, E, inclusive, na região, eu encontrei por R$160,00. Então, com o valor de um tapete que eu compraria aqui na minha cidade, eu compro dois, né? Comprei esse daqui e vou comprar um outro para a minha sala através do Shopee. E, gente, eu estou apaixonada porque ele é muito macio. Ele é um pouco brilhante o material, sabe? Ele deve ser feito de lã. Eu não vi direito na descrição como é que fala sobre tecido e tudo mais, sobre o material, o que ele é feito. Ele tem esse animat aqui, ó, que ele não aparece, tá? Aqui por cima você coloca, ele fica muito disfarçado. Isso também eu gostei. Ele assenta super bem. Vamos ver depois de lavado, né? Depois eu vou vocês acompanhando lá no... Ai, minha voz está tão ruim hoje, gente. Vocês depois... Ele sai um pouquinho de perinho, tá vendo? De alguns lugares que tem umas rebarbinhas assim, ó, tá vendo? Pelo lado do arremate mesmo. Mas, gente, eu estou super satisfeita porque R$85,00, R$85,00 e pouquinho, vale super a pena. E ele é bem preenchido, tá vendo? Ele é bem confortável, bem macio. Ele desliza bastante aqui, essa parte de cima. Ele é meio escorregadio, eu achei. Mas, para o que eu preciso aqui, ele está cumprindo bem a função. E é muito leve, eu vou conseguir lavar na máquina. A gente está muito feliz por isso. Eu espero que ele não estrague de lavar na máquina, inclusive. Vale super a pena. E tem também algumas outras cores que eu vi lá. Tem várias cores, gente. Tem pink, tem lilás. Eu, inclusive, vi um que é estampa de unicórnio, assim, sabe? Tipo estampa de unicórnio. E eu fiquei apaixonada. Quase que eu comprei de estampa de unicórnio. É que eu quero um espaço mais clean aqui. Justamente porque é para as fotos e tudo mais. Mas eu fiquei apaixonada. Eu quero que fique com vontade de dormir. Vou comprar para a sala, vou comprar para o meu quarto também. Para o meu quarto de casal. Vou comprar para o espaço do meu esposo ali. Que a gente vai construindo as coisas aos poucos. Como eu falei, a gente vai comprando conforme dá, né? E não dá para ficar abusando de comprar. Porque eu já compro muita coisa no Shopee para trazer conteúdo aqui para vocês. E aí, esse tapete, eu escolhi comprar ele justamente porque eu estava precisando muito agora no inverno, né? Nós estamos nesse período mais friozinho. Eu vou mostrar o cantinho que ele fica aqui para vocês. Para vocês terem ideia mais ou menos do tamanho dele, de como é que ele fica aqui. Mas, enfim, eu resolvi comprar ele para esse cantinho. Porque à noite também eu me levanto de madrugada para orar. E é ótimo. Fica um espacinho bem gostosinho aqui. E de manhã, quando eu me acordo... De manhã, quando eu levanto, eu faço o meu alongamento tranquilamente. Abro a minha janela aqui e faço o meu alongamento. Alguns exercícios localizados também aqui em cima desse tapete. Eu estou apaixonada. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que ele ficou aqui no meu cantinho. Olha, manas. Entrando, então, no closet. Aqui é o espacinho aqui que eu faço a gravação para vocês. Desconsiderem a minha penteadeira que está super bagunçada. Então, esse é o espaço que eu tenho, ó. Tá vendo? Ali aí ficam os meus calçados, as minhas roupas aqui. E aqui, essa é a parte do chão. E nesse cantinho é onde eu faço as minhas fotos, algumas fotos para o Instagram. Enfim, ali naquela parede do lado da janela tem um espelho que eu tirei... Só para mostrar para vocês mesmo. Eu não sei, não tenho certeza ainda se eu vou deixar ele ali. O que é que eu vou fazer por enquanto. Mas só para vocês terem ideia mais ou menos do tamanho, eu vou deixar a câmera aqui e vou ali, ó. Para vocês verem eu em cima do tapete, para vocês terem mais ideia ainda de como é o tamanho desse tapete aí, tá? Olha, mano, às vezes é o tamanho do tapete, ó. Para vocês terem uma ideia. O tamanho do tapete. É um tamanho legal. E ele ficou bem bonito ali. Gostei bastante dele aqui nesse espacinho. Então, às vezes eu deixo o espelho ali no canto, eu não arrasto ele aqui um pouquinho. E deixo o meu espelho aqui, que às vezes eu gravo vídeo lá para o Instagram, enfim. Então, é esse o espacinho, é esse o cantinho. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais da minha privacidade, meu povo. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais de como é que está ficando esse espaço aqui. Tem o armário, tem uma cômoda. E aqui ficam as minhas roupas. Em cima ficam as minhas bolsas. Mas eu não vou mostrar hoje, porque eu quero ir mostrando para vocês aos poucos. Pronto! Vocês viram só o espacinho? Como é que está ficando? Amei, gente. Tapete branquinho. Diz que eu amei. Inclusive, eu não comprei, não quis optar por um tapete maior. Justamente porque é branco, né, gente? Aqui é sujo demais. Enfim, para ficar no chão, eu queria um tapete que ficasse só no cantinho. Para eu usar ali isoladamente e ter espaço durante o restante do quarto para eu me movimentar. De repente, às vezes a gente chega da rua, calçado no pé. Enfim, não queria que tivesse muito contato com o calçado. Com a gente ir andando todo o tempo. E acabar sujando demais esse tapete. Ele encardir. Ou ter que ficar lavando muito. E aí, se a gente lava demais, às vezes acaba estragando mais rápido. Se o cara aproveitar o máximo que eu puder desse tapete aí, eu fiquei muito feliz com essa compra. Estou feliz mesmo. O quarto ficou mais quentinho, porque o piso é... Vocês viram, né? Um piso frio. E o quarto fica mais aquecido, mais aconchegante. Na hora de eu me trocar, de eu me arrumar. Pego, então, ali as minhas peças de roupas. E às vezes até coloco em cima do tapete. Disponho ali para ver os looks. Como se fosse uma cama, sabe? Quase mais ou menos isso, entendeu? Estou muito apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado também. Contem aqui embaixo o que vocês acharam desse tapete. Uma excelente dica aí para vocês. Preciosíssima. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Tá bom, manos? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de deixar o seu joinha. E de compartilhar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí, né? Porque a gente quer comprar coisas para lançar a casa. Com um precinho muito bom. Chegou super rápido. Inclusive, acho que foi coisa de uma... Gente, foi coisa assim, nem de uma semana. Foram dias. Eu vou deixar legenda de quanto foi que... Quanto tempo que eu demorei para receber no vídeo, então. Tá bom, manos? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Querendo Deus. Fui. Fui.